Gente, tudo bem? Deixa eu virar aqui pra ver se fica melhor, tá? Melhorzinho. Vídeo de hoje, alguém tá gravando um vidinho pra vocês, respondendo perguntinhas, tá? Não sei se ligar o flash fica melhor. Ficou melhor, né, gente, com o flash. Me respondeu umas perguntinhas que eu pedi pra vocês me deixarem lá no Instagram um tempinho também. Tem umas duas perguntinhas que eu deixei no vídeo meu no canal, tá? E, gente, é isso, tá? Né? E a Isabela tá ali na cadeirinha, então, porque se vocês ouviram alguém querendo conversar, é ela, tá, gente? Depois eu mostro lá pra vocês no final do vídeo. Não tem muitas perguntinhas, se vocês tiverem alguma dúvida, que queiram que eu responda aqui em vídeo, que querem que eu mande um beijo, enfim, é só vocês deixarem aqui nos comentários esse vídeo, tá, gente? Tem vídeo meu que dá pra comentar, tem vídeo que não dá pra comentar, então o YouTube tá um pouco louco, tá? Mas, enfim, vamos lá, gente. Gente, a Má Silva perguntou, por que vocês não moram na casa deles, já que a mãe dele não mora mais lá? Gente, eu recebo muito esse tipo de pergunta. Às vezes eu coloco caixinha de pergunta lá no meu Instagram pessoal e tem gente que me comenta isso aí. E muitas vezes eu acabo nem respondendo, porque eu sempre tô comentando com vocês no meu Instagram do canal, aqui no YouTube também, eu sempre comento com vocês, eu recebo muitos tipos de perguntas. Ah, você agora que teve outra neném porque você não mora com o Lucas, enfim, gente, vamos lá, tá? É, bom, gente, o Lucas, ele mora sozinho, né, porque a mãe dele não mora mais lá, enfim. É, bom, ultimamente ele não tá mais sozinho, tipo, não tá sozinho, literalmente o padrasto dele veio pra cá pra ficar uns meses aqui. Então ele não tá literalmente sozinho agora, tá, gente? É, enfim. O Lucas, ele trabalha de segunda a sexta-feira e na casa dele a Carol tem os amiguinhos dela, enfim, gente. E então, tipo assim, na casa do Lucas, eu teria que tomar conta das duas sozinha o dia inteirinho. E a Carol tá numa fase que não tá dando, tá uma fase muito complicada, uma fase que, enfim, não faz aquela que ela chora, aí o neném tá dormindo, acorda o neném, aí o neném chora, aí, gente, aí fica uma coisa só na minha cabeça, eu não aguento. E aqui em casa já é, tipo, meio complicado com as duas, imagina lá eu com as duas sozinha, a Carol querendo sair pra rua pra brincar, eu falando pra ela que agora não pode. Tipo, porque eu tenho que ficar de olho na neném, porque ela precisa mais da minha atenção, entendeu? Por mais que às vezes ela dorme e tal, aqui em casa quando ela dorme eu vou fazer minhas coisas. Às vezes eu vou lavar roupa, às vezes eu vou passar roupa, às vezes eu preciso dar uma saída e minha mãe ficar com elas pra mim. Lá na casa dele, gente, não vai ter nada disso, entendeu? Às vezes eu preciso sair, fazer alguma coisa, eu vou ter que vir lá na casa dele e trazer minhas filhas pra cá pra minha mãe ficar olhando pra mim, então, tipo, sabe? E o Lucas trabalha de segunda a sexta, então, tipo assim, ele não fica em casa de semana, sabe? Por isso que eu vou pra lá na casa dele na sexta, eu fico lá sexta de noite, sábado e domingo, vem o domingo de noite, porque na segunda ele já volta pra trabalhar. Então, ainda mais na fase que a Carol tá, gente, sem condições eu ir pra lá, tipo, morar lá com ele, até porque eu ia ficar enfurnada na casa dele a semana inteira, e aí chega final de semana, eu vou ficar enfurnada em casa de novo, aqui na minha casa não. Aqui na minha casa eu posso ir ali em cima com a minha mãe, eu posso ir ali, não sei aonde, eu posso, sabe, gente, sair pra algum lugar, às vezes minha mãe fica com ela pra mim poder resolver alguma coisa que eu tenho pra resolver. E lá na casa dele não ia ter isso, entendeu? E eu ia ficar enfurnada dentro da casa dele, cuidando de duas crianças, acabando com o psicológico sozinha, porque criança acaba com o seu psicológico, tipo, ainda mais na fase que a Carol tá, entendeu? Eu ia ficar na casa dele sozinha a semana inteira, tipo, enfurnada dentro de casa, e final de semana eu ia ficar enfurnada dentro de casa também, porque, tipo, a gente não sai, porque às vezes eu vou pra lá no final de semana e a gente fica dentro de casa. Eu que chamo às vezes o Lucas pra sair pra algum lugar, porque às vezes tem final de semana quando alguém fica em casa, e eu tenho que chamar, porque se for esperar por ele pra falar pra sair, a gente fica em casa. Então, eu prefiro ficar aqui na minha casa mesmo, aqui na minha casa, tipo, é ótimo, tá ótimo, assim, o Lucas, ele até se acostumou, gente. As pessoas podem falar, mas é frescura, mas não sei o quê, mas, gente, a gente sabe o que é melhor pra gente, entendeu? Então, aqui na minha casa eu me sinto bem, eu fico sempre acompanhada, minha mãe tá sempre aqui comigo lá, ia ficar sozinha com duas crianças, então eu ia ficar maluca, tipo, enfim, gente, tá? Pro meu psicológico, pra minha cabeça, aqui na minha casa, pra mim, tá bom, entenderam? Gente, eu explico pra vocês, às vezes, no meu Instagram, quando me perguntam e tal, mas como tem pessoas aqui que me acompanham aqui no YouTube, não entende muito e tal, aqui dá trabalho, enfim, gente, ia ser muito pra minha cabeça, sabe? E aqui, tipo, minha mãe me ajuda, é óbvio que ainda, talvez você não vai ter sua mãe pro resto da vida, lógico, gente, não vou ter minha mãe pro resto da vida, mas por enquanto que eu tenho minha mãe, minha mãe não me ajuda, tipo, com tudo, óbvio, né, gente? Porque, né? Mas minha mãe, tipo, dá uma ajudinha, às vezes, quando precisa, assim, às vezes precisa sair pra resolver umas coisas, Minha mãe acaba ficando com elas, acaba olhando elas pra mim, eu vou rapidinho, volto rapidinho, enfim, gente, tá? Outra pergunta. Por que você guarda as coisas em uma bolsa com cadeado? Gente, pra quem não sabe, eu gravei um vídeo com meu canal, esse tempo, um vlog, e eu tava mostrando pra vocês a minha bolsinha que eu tenho com cadeado, deixa eu mostrar pra vocês. Tá, gente? Eu vou abrir e mostrar pra vocês o que tem dentro dessa bolsa. Ó, gente, o cadeado dela aqui, a chave, eu vou abrir ela aqui. São essas as coisas que eu tenho aqui dentro da minha bolsa, tá? Chocolate, bolacha, enfim. Já vou explicar pra vocês por que eu guardo essas coisas aqui dentro. Bom, gente, aqui na minha casa eu tenho dois irmãos. Na verdade, um é pior que, tipo, formiga pra doce, entendeu? Então, tipo assim, antes eu guardava minhas coisas tudo numa caixa, eu tenho caixa de mercado, ou em sacola, guardava tudo em caixa de mercado, sacola, enfim. Porém, minhas coisas estavam sumindo. E, gente, eu já briguei e, tipo, eu brigo mesmo porque eu detesto que pega coisa minha sem pedir e detesto que acaba com mais coisas. Porque tem coisas aqui, gente, que eu tenho desde quando eu tava grávida da Isa. A Isa já tá com dois meses e pouquinho. Pra vocês verem como eu não sou de ficar comendo doce. Porém, eu compro, deixo ali, porque qualquer hora eu quero comer uma bolacha diferente, um chocolate, eu já tenho aqui, entendeu? Então, eu não sou de ficar comendo muito, eu, tipo, tudo de uma vez. Meu irmão, o menor, ele come tudo de uma vez. Se deixar, ele fica tibidinho até você dar, até ele acabar com suas coisas, entendeu? Porque ele é assim. E acabou, tipo, toda hora eu tava brigando, 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 brigando por causa dessas coisas, das minhas coisas, que eu tava mexendo nas minhas coisas. Eu detesto que eu mexo nas minhas coisas. E fica toda hora pedindo as coisas pra mim, porque, tipo, é meu, eu guardei pra mim, entendeu? Aí, pra não dar muita confusão, briga, eu fui lá e guardei aqui no cadeado, na bolsinha. Aqui tá bem guardado. E estavam tentando abrir, um dos dois tava tentando abrir. Porque tava mexendo, o zíper tava zoadinho, tava zoando o zíper, sabe? Aí eu já avisei, eu falei, ó, tá mexendo na minha bolsa, se vocês quebrar no meu cadeado, pegar alguma coisa minha lá de dentro da bolsa, vai apoiar. Quero saber qual dos dois foi. E desde aí não mexeram mais. Então, tá aqui minha bolsinha, fica dentro do meu guarda-roupa, a chave, eu sempre desconto, porque se deixar a chave aqui dando bobeira, minhas coisas vão sumir. E na hora de sumir eu vou perguntar, ninguém foi o culpado. Então, deixa aqui minhas coisinhas guardadas no cadeadinho, tudo certinho, tá, gente? Pra evitar briga, confusão, que acaba com as minhas coisas. Por isso que eu guardo minhas coisas desde uma bolsa como cadeada. Ela perguntou também, como anda a sua relação com o Lucas depois do nascimento da Bela? Gente, normal, tipo, antes a gente brigava muito, muito, muito. Porém, diminuiu bastante a briga, a gente briga às vezes por bobeira, mas a gente ainda briga. Eu sou bem estressada, uma pessoa bem estressada, então, né? Mas, tipo, tá normal, assim, a gente é muito amigo, assim, gente, sabe? Eu tô igual, o que eu tenho a Sabrina Sato? Ela teve um filho, uma menina, um menino, não sei o que ela teve. Ela contou como tava a relação dela com o namorado dela depois que a filha dela nasceu. A minha relação com o Lucas tá a mesma coisa, gente. Então, enfim, tá? Como está sendo cuidada as duas, tá conseguindo amamentar? Gente, cuidar das duas é um pouquinho complicado, porque às vezes eu tô cansada, que eu fico mexendo o saco. Enfim. Mas, é um pouquinho complicado, mas se dá certo, a gente consegue, tá? E estou conseguindo amamentar, sim, tá? Eu amamento ela, amamento ela e complemento com a mamadeira, às vezes, porque tem vezes que ela mama, mama, mama do peito, mas parece que não tá bom. Enquanto eu não dou a mamadeira pra ela, tipo, ela não dorme, não sossega, não para de chorar, sabe? Mas, eu amamento mais com o peito, ela toma mais peito do que mamadeira. Carol, Larissa Gasparin também, fez a mesma pergunta, se eu pretendo morar com o Lucas, eu já respondo essa pergunta. Alice D. Assis perguntou, você sentiu frio depois do parto? Eu tremia muito. Não era bem frio, gente, mas eu tremia muito. Mas, tipo, não era frio, frio, sabe? Eu tive a Isabela oito horas da manhã, tava um pouquinho frio, mas eu não tremia de frio, mas eu tremia, tipo, muito, muito, sabe? Minhas pernas, tipo, muito, não sei porquê. Portanto, que tipo, quando eu falava, eu falava até meia, sabe? Mas não era de frio, mas eu tremia, não sei porquê, gente, é uma coisa do corpo, não sei. L. F. Carson, ele é lá e me perguntou, levou o ponto? Não, eu não levei ponto, aí eu contei meu relato de parte pra vocês, eu tinha falado lá, que eu não tomei ponto. De cabisão. Olha como vocês estão, hein? Olha como vocês estão. Falei, tudo bem. Ela não quer risada não, gente, agora. Mas ela tá gigante, gente, olha o tamanho dessa menina. Ó, eu vou estar mais, gente, eu tô gandona. Eu tô séria, eu não quero papo com vocês, não quero, hoje eu não quero. Depois, quando eu estiver mais tranquilo, eu converso. Tá bom? Né? Tem essa pergunta, gente, que me perguntaram no vídeo que eu falei do Charifa. E tem muitas pessoas que tem dúvida, perguntando como que fez o sorteio, né, do Charifa. Bom, gente, o Lucas que fez tudo, ele fez tudo pela Loteria Federal, eu não entendo nada, mas o Lucas que fez tudo lá pelo celular dele, porque eu não entendo nada, então, tipo, ele que fez tudo, ele que multou, tudo, gente, o Lucas fez tudo, tá? Enfim, ele... Bom, gente, foram só essas perguntinhas, foram bem poucas perguntinhas, tá? Mas, eu tô pra gravar esse vídeo já faz tempo, se você tiver alguma dúvida, pra mim, tá gravando pra vocês alguma dúvida que vocês tiver e querem que eu gravo aqui, é só deixar a linha aí embaixo nos comentários, né, fala com o pessoal. Fala, deixa nos comentários avisar a dúvida de vocês, né? Vem aparecer, vem, Carol, vem falar com o pessoal, vem. Gente, tem pessoas que falam, a Carol tem ciúmes dela, a Carol tem, tipo, nesse sentido, assim, sabe, de eu estar com ela, conversando aqui, e ela tem, tá? Eu não consigo, eu tenho que baixar. Peraí, deixa eu baixar pra você. Olha, olha a minha história com o que é de unicórnio. É de unicórnio, aí tem, 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 isso aqui, eu não sei, isso aqui. O que é isso aqui? É, arco-íris. É arco-íris. Tem arco-íris, também é aqui, para voar por isso aqui, aí tem, também esse coração aqui, aqui é, que é muito legal, esse coração, tem estrela amarela, tem tudo. Aqui, aqui é planta, e aqui é o, o, a Isabela olhando, o lado dele. Ai, meu sapato, ai, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Vamos dar tchau, pessoal, agora. Tchau, gente. Fala aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, não se esquece de deixar o comentário de vocês, não se esquece de deixar o comentário de vocês, vamos atrás aqui, fala, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se você tiver alguma dúvida, aí escreve no comentário, se inscreve no canal, fala que eu respondo, olha que eu respondo, olha que eu respondo, o pessoal fala, é isso, gente, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí embaixo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, mega beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,